Música De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde para todos que estão assistindo. Mais uma vez é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a saúde nos nossos olhos. Bom, clima seco, né? Esses dias mesmo com a chuvinha aí que deu uma aliviada, mas esse alerta, né? Falando a respeito dessa questão, do impacto na nossa saúde e com nossos olhos não é diferente. Exatamente. Essa chuva que nós tivemos ontem, na realidade, não ajudou ainda em nada, né? Continua o clima muito seco e o clima seco, falando na saúde dos olhos, é um clima em que a ardência nos olhos, associado às conjuntivites alérgicas, associado às irritações palpebrais, são muito mais frequentes. Então, fica o alerta aí para o clima seco no aumento da hidratação e da higienização dos nossos cílios, dos nossos olhos, para que os sintomas do olho seco, que é mais frequente nessa época, sejam menores. E quando se pensa nisso, né? A gente sabe que a cada período, a cada estação, a gente tem tendências a algumas enfermidades, algumas doenças. Com nossos olhos não é diferente, né? Esse clima, a gente fica propício a quê? Exatamente, né? A gente tem basicamente duas estações do ano aqui no Brasil, né? A gente tem quente, chuvoso e frio e seco. Esse ano, a gente está tendo o clima mais seco, menos frio, né? Então, a temperatura não está tão fria. Porém, o clima seco favorece o aumento das irritações oculares e das alergias oculares. Quando a gente diz alergias oculares, na realidade, a gente está falando das impurezas que ficam no clima seco, associada à poluição, às queimadas e à diminuição da hidratação no olho, fazendo com que o olho seco, que é a patologia mais comum, seja mais frequente, e também às conjuntivites alérgicas, né? Associado ao olho vermelho. Então, essas duas, basicamente, são as doenças mais comuns do clima seco. Olho seco e as conjuntivites alérgicas. E a Vanessa colocando a respeito dessa questão, né? Um olho avermelhado, né? Como avaliar se é simplesmente uma alergia ou se está aí com uma conjuntivite? É, exatamente. Na realidade, qualquer alteração nos nossos olhos, que seja um processo alérgico ou inflamatório, vai ocasionar um olho vermelho, né? A gente sabe que, tradicionalmente, as conjuntivites alérgicas, elas são caracterizadas pela irritação ocular e olho vermelho, com ausência de secreção. Quando a gente diz secreção, é aquela remelinha amareladinha, característica das conjuntivites bacterianas, que não é tão frequente nessa época do ano. Então, diferentemente das conjuntivites bacterianas, as conjuntivites alérgicas não são cometidas de secreção. Basicamente, essa é a diferença. É lógico que o olho inflamado ou um olho com a conjuntivite alérgica pode ficar com a resistência diminuída e essa resistência diminuída propiciar o aparecimento de uma conjuntivite bacteriana secundária. Em resumo, o que a gente orienta sempre nessa época é uma consulta oftalmológica para a pessoa saber como está a saúde do olho e receber as orientações mais adequadas para enfrentar esse clima seco e mais frio da maneira mais adequada. E a Vera colocando uma questão interessante. Existe algum cuidado com os olhos dos bebês e a partir de que momento a gente percebe ou pode perceber que tem alguma coisa errada nesse sentido? Exato. Bom, na saúde dos bebês, vamos considerar aí até um ano de idade, vamos considerar para a gente poder ter uma referência. naturalmente, os recém-nascidos e crianças com poucos meses têm o canalzinho da lágrima um pouquinho mais fechado do que o normal, que é natural. Conforme a criança vai amadurecer, o neném vai amadurecendo, esse canalzinho vai se abrindo e vai ficando normal. Com isso, é natural que a criança tenha um lacrimejamento um pouco aumentado. Isso é muito comum em bebê, a gente notar que a criança chora muito facilmente. Com isso, a hidratação do olho é um pouco melhor. E o recém-nascido sofre menos efeitos desse clima seco. Então, de uma maneira geral, no recém-nascido a gente não tem que ter cuidado nenhum especificamente em relação ao tempo seco. O que a gente tem que ficar atento é, se eventualmente esse lacrimejamento for aumentado, por conta do canalzinho lacrimal ser mais estreito, e tiver o aparecimento de secreção, parecendo uma conjuntivite, aí sim o oftalmologista deve ser consultado para que haja uma avaliação um pouco mais específica. Também, se tem sempre que ter essa atenção do que tem de muito diferente, né? Porque, querendo ou não, olha, está na rotina, está percebendo isso, não precisa também se alarmar, né? Exatamente. Os casos de conjuntivites alérgicas ou irritações oculares específicos da época do clima seco, geralmente não estão relacionados com gravidade, né? São sintomas que, às vezes, atrapalham um pouco a qualidade de vida nossa no dia a dia, né? Então, os tratamentos, na grande maioria, são para amenizar os sintomas, identificar o que pode estar causando, para a gente tratar e a qualidade de vida ser um pouco melhor nessa época, que é ruim para todo o organismo respiratório, do organismo, pele seca. Então, de uma maneira geral, é isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Ludmila, parabenizando aí pelas informações e colocando o seguinte, a maquiagem, em especial a maquiagem para os olhos, pode causar alguma alergia ou algum risco? Exato. Essa é uma pergunta bastante interessante. A maquiagem, na realidade, ela não tem problema, na maioria das vezes. O problema é quando a gente não retira aquela maquiagem que foi usada. Algumas pessoas podem ter alergia da maquiagem, e aí os sintomas de irritações são pela alergia. Nesses casos, essas pessoas devem optar por produtos anti-alérgicos. Para as pessoas que não têm alergia da maquiagem, o mais importante fica, pode usar a maquiagem normalmente, mas chegou do ambiente que estava, que usou a maquiagem, perdeu um tempo com a retirada da maquiagem, com o uso do demaquilante. E a maquiagem é água, o demaquilante, ou produtos específicos para a higienização mesmo. Não adianta só passar uma gase ou passar algum produtozinho só para limpar. É preciso que haja uma higienização mais acentuada mesmo, para que a maquiagem seja toda retirada, impedindo que haja problemas do acúmulo da maquiagem ali nos nossos olhos. Porque não é nem só a questão da própria maquiagem, mas ela vai ajudar a aderir poeira e outras coisas. Exatamente. Então, aqueles restos de maquiagem que acabam ficando, eles vão formando uma caspinha, uma sujeira mesmo no olho, que juntamente com a oleosidade da pele e as sujeiras do ambiente dessa época do ano, provocam às vezes inflamações, aqueles terçol, terçóis de repetição que as pessoas acabam tendo, e inflamações às vezes de plefarite. Ou até mesmo conjuntivites bacterianas em decorrência do acúmulo de sujeira das maquiagens. A Ana, ela disse que, a gente citando maquiagem aí, que ela está com um tipo de bolinha no olho, principalmente onde passa o lápis. E ela disse que tem notado que o volume está aumentando. Ela pergunta como proceder, se é necessário retirar. Então, normalmente, essas bolinhas branquinhas que acabam formando ao redor dos cílios, é o que a gente chama de terçol. Nada mais é do que um processo inflamatório na glândula lacrimal que foi provocado pelo entupimento da glândula. Esse entupimento pode ter sido causado por maquiagem, por exemplo, ou por alguma sujeira, que é o que a gente estava falando agora mesmo, na região das pálpebras e dos cílios. A grande maioria dos casos é falta de uma melhor higienização dos cílios, dos nossos olhos, no nosso higiene normal, no nosso banho normal. Essa bolinha, na grande maioria dos casos, ela some espontaneamente, através de compressas de água quente, por exemplo. Se for uma bolinha com características inflamatórias, por exemplo, provocando dor quando a gente coloca a mão, aí sim a gente deve fazer uma consulta especializada para saber se é isso mesmo que nós estamos falando e se tem algum outro tratamento mais específico para resolver o problema. Nossa espectadora aqui é a Andressa. Ela está dizendo que tem uma ardência nos olhos, que vem do nada como se fosse quando a gente descasca cebolas. Começa a arder, lacrimejar muito, ela tem que parar o que estiver fazendo, porque é insuportável. Ela pergunta o que pode causar esse tipo de reação. Exatamente, essas são as queixas mais comuns mesmo das irritações dessa época do ano. Então isso caracteriza-se basicamente pelo olho seco, que a gente chama. O que seria o olho seco? Nessa época do ano, pelo ressecamento do clima, o clima seco, a produção de lágrima no nosso olho fica menor, porque há uma evaporação da nossa lágrima um pouco mais acentuada. Quando a gente tem a diminuição da quantidade de lágrima no nosso olho, a gente tem uma diminuição do conforto, porque a nossa lágrima que é produzida, ela tem a característica de defesa do olho e também conforto, para que a gente não tenha ardência. Se você tem a diminuição, o organismo, para poder compensar naquele momento que a lágrima está diminuída, ele produz um lacrimejamento, mas um lacrimejamento de uma lágrima que não é de boa qualidade. Por isso que tem essa ardência, às vezes esporádica, em alguns momentos do dia, com o aumento do lacrimejamento. Isso basicamente caracteriza-se pelo olho seco. Então o tratamento mais indicado é o aumento da hidratação do olho, o aumento da lubrificação do olho, através de colírios lubrificantes. Logicamente que é necessário que seja feita uma avaliação para saber se é somente isso o caso da Andressa que fez a pergunta. Mas de uma maneira geral, esses sintomas são causados por olho seco. Nesse período, se a gente for falar de prevenção, quais seriam as alternativas para as pessoas fazerem na rotina? Exato. Bom, o uso abundante de lubrificantes, isso deve ser feito por todas as pessoas, mesmo que você não tenha sintomas. Então, por exemplo, quem não tem acesso a lubrificantes oculares, o aumento da estilação de soro fisiológico, água boricada nos nossos olhos, mesmo água filtrada, a gente pode estar lavando e pingando água filtrada no nosso olho quantas vezes por dia a gente quiser. E a gente recomenda também que durante o banho, na nossa higiene normal do dia a dia, é quando formos lavar a cabeça, por exemplo, e a gente vem enxaguando, é passar a mão sobre os olhos, tentar dar uma higienizada bem adequada nos cílios, para que a gente retire aquelas impurezas do dia a dia. Com isso, associado à hidratação, com o uso de lubrificantes, ou soro fisiológico, ou água boricada, os sintomas ficam mais ou menos. É o que a gente recomenda, por exemplo, com o nariz, né? Então, nessa época do ano, a gente fica com o nariz mais seco, com a boca seca, e a gente sabe que o uso de soro fisiológico no nariz, com certa abundância, é bom para hidratar e lubrificar as nossas narinas. Então, para o olho vale a mesma coisa, hidratação associada à higienização um pouco mais acentuada nessa época. Perfeito. Também a respeito dessa questão dos cuidados específicos aí, a gente já falou da higiene, de lubrificação e de hidratação, a Marisa questionando aqui, né? E quando a gente começa a perceber queda no padrão de visão, exato. Essa é uma questão bastante importante. Tudo que a gente falou até agora, a gente está falando em sintomas relacionados à qualidade de vida, né? Do sentido de irritação ocular, ardência ocular, olho vermelho. Nenhum desses quadros, das conjuntivites alérgicas, desse olho seco, dessa época do ano, está relacionado com perda de visão. Então, se o paciente apresentar uma queda na qualidade da visão, é preciso que seja avaliado, porque provavelmente não é nada desse assunto que a gente está conversando aqui. Então, isso é importante ficar bem claro. Olho seco e alergias oculares da época do ano não tem relação com queda na qualidade da visão. Nesse caso da queda na qualidade, ela tem outros fatores aí representados. Exatamente. Provavelmente é um outro diagnóstico que não tem nenhuma relação com o clima seco, que deve ser avaliado, né? Toda pessoa que tem baixa de visão deve procurar um oftalmologista para saber aí o que pode estar causando. Às vezes uma simples correção de óculos ou, às vezes, alguma outra coisa que pode estar mais a parte interna do olho. Então, é uma consulta oftalmológica que é preciso fazer nesses casos. Também, pensando nessa questão aí, o Roberto coloca, né? Problema de visão, ele tem um fator genético aí de formação ou com a idade todos teremos? Exato. Nesse caso, as duas causas podem estar relacionadas. Todos nós temos a nossa herança familiar, né? A nossa carga de hereditariedade para doenças ou para olhos mais saudáveis. E todos nós temos a nossa predisposição individual de apresentarmos alguns problemas. Lógico que muitos podem já se apresentar na idade de criança ou infância, mas a grande maioria aí das doenças relacionadas com a hereditariedade vão aparecendo com o passar do tempo, né? Então, se a gente for fazer uma análise, todo mundo já na maternidade já recebe um primeiro atendimento oftalmológico que é o teste do olhinho. A partir daí, a gente recomenda que na idade pré-escolar já seja feita uma consulta para que a gente saiba se aquela criança está apta para ser alfabetizada. E a partir daí, o recomendado é que seja feita uma consulta oftalmológica uma vez ao ano justamente para a gente tentar prevenir alguma doença hereditária ou alguma predisposição que aquela pessoa possa ter para apresentar alteração oftalmológica. Regina, parabenizando pela entrevista e questionando, né? A gente estava falando aí a respeito do impacto do clima nesse período na saúde dos nossos olhos. Ela coloca a respeito de utilização de óculos, né? Nem somente da questão dos óculos de sol, mas a questão da autoescolha de óculos que as pessoas têm feito, né? De chegar em um vendedor e comprar o óculos sem saber a origem, sem ter passado por uma consulta. Quais os perigos disso? É, essa é uma excelente pergunta. É um ponto que a gente precisa ficar bem atento. Então vamos lá, vamos dividir em dois aspectos. O óculos solar e o óculos de grau, né? O óculos solar, eu costumo sempre dizer para as pessoas que não interessa a marca, não interessa o preço, não interessa nada. O que interessa é a procedência daquela lente, uma lente que tenha sido feita com procedência boa, e o filtro ultravioleta, né? Uma boa lente solar, ela tem que ter um filtro ultravioleta para proteger os nossos olhos, que é a grande finalidade do óculos solar. Como a gente vai saber se esse óculos é de boa procedência e se ele tem um filtro ultravioleta? Qualquer consultório oftalmológico hoje pode fazer essa conferência para as pessoas, sendo paciente ou não, e de forma gratuita e de forma confiável, né? Então isso é muito fácil. Com relação ao óculos de grau, o óculos de grau, ele é igual a uma receita oftalmológica. A gente só deve fazer óculos solar mediante a uma receita oftalmológica. A gente sabe que é facilmente encontrado em muitos locais aí, de qualquer cidade do Brasil, o óculos pronto, né? Que a pessoa vai experimentando e escolhe aquele que é mais conveniente. Isso realmente é um perigo para a saúde dos olhos, porque muitas coisas estão envolvidas na confecção do grau que podem prejudicar ao longo do uso a saúde dos olhos, né? E isso naquele momento resolve, mas no longo prazo pode trazer algum prejuízo. O óculos solar não precisa de consulta oftalmológica. Já o óculos de grau é necessário uma consulta oftalmológica obrigatoriamente. Mas tem que ter esses cuidados, né? O que a gente fala que o grande problema do brasileiro ainda é a automedicação, né? A gente percebe o número de pessoas que têm complicações da saúde e que morrem, né? Em função de automedicação. E isso é similar à automedicação, né? Exatamente. A gente, falando de comprar óculos sem receita, é automedicação. Nada mais é do que isso, né? E essa é a cultura mesmo nossa e que a gente tem que ir ao longo do tempo tentando mudar isso, né? A gente sabe que, às vezes, por questão de tempo, por questão de preço, às vezes a gente acaba indo aonde é o mais barato. Mas a gente tem que fazer essa conta. O barato quase sempre, quase sempre, sai muito mais caro, né? E, às vezes, quando a gente vai correr atrás, já pode ter ficado algum prejuízo na saúde dos nossos olhos e, às vezes, esse prejuízo é irreversível. A Alessandra aqui, né? Ela parabeniza pela entrevista. Queria que o doutor falasse um pouco sobre piterígio. Essa é uma boa pergunta também, já que a gente está falando sobre clima seco, né? O piterígio é que muita gente acaba confundindo com catarata, né? Isso é uma coisa que a gente pega muito nas consultas de rotina. O piterígio é um aumento da conjuntiva, que é essa membraninha em cima da esclera, em cima da parte branca do nosso olho. A nossa conjuntiva, ela é transparente. A gente só percebe a nossa conjuntiva quando ela está vermelha, nos casos de conjuntivites. No dia a dia, ela é uma membraninha transparente. Essa membrana, ela pode crescer em cima da menina do olho, né? Ficando mais vermelha. Essa membraninha que cresce é o que a gente chama de piterígio. Nessa época do ano, que é uma época mais seca, pelas irritações do clima, essa pelinha, às vezes, pode ficar mais exposta e trazendo mais irritações para a saúde daquela pessoa que tem o piterígio. O piterígio, ele não está relacionado com perda visual e ele não traz nenhum prejuízo para a saúde do olho. Ele traz prejuízo, às vezes, para a estética, muita gente reclama que incomoda esteticamente, e também aumento das irritações oculares no dia a dia. O piterígio pode ser pequenininho e, muitas vezes, ele pode ser grande invadindo mesmo a menina do olho, né? E o tratamento para o piterígio é a remoção, através de uma raspagenzinha, dessa membraninha que está cobrindo a menina do olho. É um procedimento relativamente simples, de um pós-operatório também bastante tranquilo, né? Então, diante da consulta oftalmológica, baseado no tamanho do piterígio e nas queixas que a pessoa tem, a gente pode indicar ou não a cirurgia. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer imensamente a presença, espero que os esclarecimentos ajudem os nossos espectadores e deixar sempre disponível o espaço aqui no programa. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite, né? É sempre gostoso aqui estar podendo falar dessa parte de saúde dos olhos, sempre que eu for convidado, vai ser um prazer estar por aqui. Maravilha. Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência nós vamos falar das ações do projeto, né? E do Espaço Cultural Fernando Faro. Voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho das atividades e dos projetos do Espaço Fernando Faro aqui na Companhia do Rodolfo. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes aí, aos telespectadores, né? Agradeço a Educadora novamente pela oportunidade e divulgar o nosso próximo projeto aí para o semestre que se inicia. Maravilha. Também com a participação da Joyce, obrigado pela participação. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. E com o Pedro, obrigado pela presença com a gente, Pedro. Muito obrigado. Bom, Rodolfo, vamos falar desse novo projeto lá do Espaço. Exato. A gente está lançando um projeto piloto aí, que é um projeto que está já em análise da Lei de Incentivo, né? Lei Rouanet, que é Faro de Artista. Então, a gente colocou ele já para rodar aí em projeto piloto em duas modalidades, por questão de disponibilidade da carga horária dos professores, que vão ser... Como o Faro de Artista, ele atende a quatro linguagens que a gente pretende trabalhar no espaço, que o nosso foco é teatro, música, dança e artes visuais, a gente começou através da parceria com a professora Joyce, Bento, e com o Pedro Droppe, onde a Joyce vai ministrar aulas de dança e o Pedro a parte de artes visuais. Estamos acordando a parte de música agora com mais um voluntário para fazer o projeto piloto e assim que efetivar, a gente acaba convidando também a parte de música. Então, é um projeto piloto que inicia agora já nesse mês de agosto, a gente começa a iniciar nesse sábado. Já as fissões estão ocorrendo desde a semana passada, mas durante o mês todo de agosto, as inscrições estão abertas tanto pelas redes sociais, depois no final deixo o meu celular de contato também, ou no local, no espaço cultural, nas quintas-feiras que estão abertas e no sábado e domingo também. Perfeito. E Joyce, hoje a gente percebe a dimensão da procura por atividades culturais na cidade. Quando a gente fala dos projetos, por exemplo, ligados à música, núcleo musical, banda, a Euterpe agora que volta com atividades, o próprio Projeto Guri, uma procura muito grande e não supra as vagas. A dança teve a adesão do Bom de Nota, Bom de Dança, além do balé, que também com um número muito grande de envolvidos. Então, a gente vê que tem uma demanda, isso a gente está falando só das atividades, a gente não está colocando cursos particulares, academias e etc. tem uma procura muito grande. Sim. Eu acho que proporcionalmente a cidade é muito rica nesse sentido, do quanto as pessoas se interessam por fazer essas atividades. Sim, é muito importante essa perspectiva, porque nós trazemos as crianças e os adolescentes por meio da arte, e essa procura muito grande é muito importante. E a gente espera também que com esse projeto piloto a gente alcance um número grande de crianças e que eles venham fazer dança, artes visuais. O projeto está incrível, está muito bonito, muito bom. e eu acho que todos vão gostar. Perfeito. E Pedro, como é que está envolvido nessa proposta aí, de pensar mesmo novos caminhos enquanto atividade e tentando essa ação aí via Ruanê? Bom, a ideia dessas aulas é estar mostrando um pouco das linguagens das artes visuais, nada muito a fundo, porque não vamos... a ideia não é formar pintores, escultores, mas sim dar uma fomentada sobre isso e estimular eles. E em contrapartida eu trago algumas oficinas também que eu trabalho já, tanto quanto eu machê, as confecções da pintura não só na tela em si, mas em outras superfícies. E essas ideias que eu venho... que a gente vai estar trabalhando com essas crianças agora. É esse olhar. Bom, vocês estão tentando aí, como vocês colocaram, implementando essa primeira parte do projeto e aguardando a questão da Lei Ruanê. Exato. O projeto, na verdade, a gente está na última etapa dele de adequações necessárias dentro do plano orçamentário que é estipulado. E depois, sendo a aprovação, vem uma outra etapa que é a captação de recursos. Então, a gente falou assim, vai ficar seis meses parado. A gente está tendo uma certa demanda que durante o início do semestre teve alguns pais procurando. E como a faixa etária do teatro era uma faixa etária um pouco maior, de nove a treze anos, a gente procurou reduzir pela demanda que a gente estava tendo de procura, que era a partir dos sete anos. E aí, entre o grupo e a equipe, a coordenação, tudo, a gente achou melhor fazer um projeto piloto para ver o que a gente vai ter de adversidade nesses seis meses agora, nesses cinco meses, para já implantar, porque o projeto Faro de Artista, na verdade, ele vai ser durante a semana. Então, é contraturno escolar, você vai ter a opção de deixar seu filho amanhã toda com a gente no espaço, não é só uma hora e meia, duas horas, como ocorrem alguns projetos. Então, a gente está tentando adequar de uma forma para suprir, realmente virar a função social do espaço cultural, que além de cultural, ele é educacional. Então, é levar isso também em um projeto de iniciação ao artista, por isso, o Faro de Artista, de desenvolver na criança de sete a treze anos a sua melhor aptidão e também trabalhar, além disso, tem o contra-proposta, que são disciplinas na área de gestão para essa criança. Como que eu vou trabalhar a criança? A questão da economia, porque eu, quanto artista, eu vou ter o meu cachê. Como que eu vou direcionar esse meu pagamento? Como melhor distribuir? Porque a gente vê hoje alguns profissionais artísticos que têm uma certa dificuldade com relação à parte financeira também. Então, o projeto vem justamente nisso, para iniciar a criança nesse segmento cultural, paralelo com a sua atividade complementar também. Uma coisa importante também a se destacar é a questão da própria Lei Rouanet, porque a gente vê aí uma chuva de absurdos na internet a respeito da lei. Eu acho que é importante esclarecer isso para até desmitificar um pouco do volume de fake news que se tem em cima disso. Porque direto a gente tem artista tal conseguiu um milhão e meio, conseguiu dois milhões, a gente tem um milhão e meio. Pablo Vittar vai fazer um programa infantil na Globo com o incentivo da Lei Rouanet. Gente, não divulgue isso. Você não sabe a fonte, você não sabe a ação, você não sabe o motivo. 99% dos projetos da Lei Rouanet são bons projetos, não tiveram problema de fiscalização. Houveram problemas pontuais com desvio? Houveram. Assim como tem na educação no país, assim como tem na saúde. Só que ninguém fala de fechar a escola quando se tem uma irregularidade. Fala, olha, achamos um problema de corrupção na educação, vamos fechar as escolas. Ninguém fala de fechar posto de saúde, de fechar UBS, quando se acha problema de corrupção na saúde. Mas falou de cultura, não, vamos acabar com a Lei Rouanet. Então você pega tudo que é bom que a lei está produzindo e por causa de meia dúzia de problemas, ah, não serve, não presta. Ao invés de melhorar a lei, ao invés de melhorar a fiscalização dos projetos que estão em vigor, não. A gente resolve colocar como opção acabar isso e as pessoas divulgam isso como se fosse uma questão maravilhosa. A gente percebe que se acaba uma lei dessa, a perspectiva de projeto de vocês acaba, um bom de nota, bom de dança que tem aqui, que é fantástico, que é maravilhoso, acaba e milhares de outros projetos similares no país. Exatamente. E assim, participando desse processo tem toda uma normativa para você aderir, participar e além de tudo, conseguir a execução do projeto, a captação e tudo mais, você está levando N nomes junto, né? O apoiador, que é o município, o próprio, os patrocinadores estão envolvidos, a entidade, porque você tem toda uma bagagem histórica na sua entidade. Eu lembro que alguns colegas profissionais da contabilidade, às vezes alguma crítica que eles faziam à entidade e tudo mais, a questão da contabilidade ser talvez mais simplificada e, pelo contrário, você realizar a prestação de contas de uma lei Rouanet ou do PROAC, por exemplo, do Estado de São Paulo, é absurdamente complicada, tem muitos anexos, muitos adendos e algumas particularidades, então você tem que estar um profissional só para estar olhando todos os dias alguma normativa, alguma alteração, então é muito sério esse processo. Independente, como se é uma matéria dos mamadores da lei Rouanet com relação a milhões que estão sendo investidos em musicais e tudo mais, são perspectivas de região também, a gente tem que analisar, nós estamos no interior de São Paulo, a gente faz primeiro uma análise da nossa demanda, de quais são os potenciais patrocinadores ao município, a vertente que ele tem em ser o lado social, que ele quer atingir algum projeto específico no social ou a um artista já de renome, então assim, é todo um conjunto. Para ter uma ideia, para a gente conseguir chegar a isso, foram dois anos de trabalho, desde a constituição do espaço cultural, dois anos estudando detalhes de como ser implantado, de como ser executado. Eu participei o ano passado do projeto Bom de Nota, Bom de Dança, na implantação dele no CAI, que tive uma grandiosa, como se diz dessa forma, experiência, tanto na execução do projeto, e eu fui convidado também para participar da parte de gestão desse projeto, fazendo a prestação de contas, viu quanto que é moroso, às vezes as pessoas acham que simples, fácil, vamos cortar, realmente não está tendo verba, a primeira coisa que corta é na educação, a gente sabe até pelos recursos que a gente tem no espaço, o pai ficou desempregado, vamos cortar algumas coisas mais de lazer, que muitos levam o teatro, alguma coisa como um lazer, ficar de castigo, a gente pode dessa forma, então assim, é detalhes para ser trabalhado, e é muito detalhe para ser respeitado também. Sem dúvida. E Joyce, é isso, a gente já vê as dificuldades que você tem para fazer cultura no país, e os poucos projetos que dão certo correm o risco de ser desmantelados por um pensamento que é, esse é o termo mesmo, burro, limitado. Exatamente. Hoje em dia, eu até comentava antes com os meninos, hoje em dia existem muitos projetos que procuram outra via que não a arte para resgatar os jovens e as crianças, vamos dizer assim, das ruas ou do crime, e eles deixam mesmo a arte como segundo plano e não priorizam isso, quando na verdade a arte que deveria ser junto com a educação deveria ser o carro abre-alas, né, e não, a primeira dificuldade, como você mesmo disse, ah, descobrimos corrupção, vamos cortar, vamos cortar o projeto, vamos cortar, e não, deveria ser investido. Sem dúvida. E, Dropa, a gente acaba vendo exatamente isso, o quanto existe necessidade de recursos, em especial para projetos que têm essa disponibilidade como vocês estão se propondo, fazer contraturno, auxiliar nesse desenvolvimento aí da sensibilidade de crianças e de adolescentes que, às vezes, não teriam espaço nesse contraturno, terão espaço produtivo e que bom que ainda há esse tipo de resistência para esse tipo de produção. Com certeza. A luta, eu acredito que sim, eu, particularmente com o povo que eu convivi até agora, ainda vejo que tem muito a ser feito, há muito a que combater, particularmente, eu venho de uma cultura de rua, não é um negócio acadêmico, então, assim, eu vejo o preconceito em cima de tudo isso e, quando a gente fala de arte dentro da escola, de dentro da educação, é a única coisa que pode estar atrelada a todas as outras matérias e, em cima de tudo, trabalhar com sentimento. Eu tinha uma professora que gostava de falar que a gente trabalha com o filé mignon, né, da cultura, da educação, então, e não é, não acho que não se dá o devido olhar e o respeito a tudo isso, porque, em primeiro, a gente trabalha com o sentimento, muito com o coração e sai um pouco desse padrão que a gente é acostumado de estar inserido, né, de tudo muito, você tem um cronograma a seguir e a gente está fora disso e eu acho que isso que nos alimenta, enquanto tiver cabeças que pensam assim, a gente vai estar incentivando e mostrando, porque esses jovens que estão vindo, se não tem esse ar para respirar, eles vão se perdendo o que está mais próximo a eles, o que fala mais alto ali, da realidade, então, o nosso dever é estar mostrando, pelo menos, esse caminho e, o caminho é esse, né, eu acho que a luta é essa. Nessa fase 1, né, vocês estão fazendo por conta, então, vamos dizer que é um piloto do projeto, que não tem o fôlego que terá. Exatamente, é uma base técnica, a gente está chamando lá dentro do projeto, é um trabalho todo voluntário nesse primeiro momento, então, por isso que não tem como ser realizado durante a semana em contraturno escolar, então, todos os professores estão voluntariamente nesse primeiro momento ao sábado, no período das 9h30 às 11h30, com intervalo aí de 10 minutos para um lanche, então, nesse período que a gente vai ter com a criança a questão do conteúdo que a gente vem programando aí nesses, digamos, dois anos aí de experiência, se é uma coisa que realmente está chegando a ele, porque eu notei muito isso nos projetos anteriores que eu já participei, o primeiro semestre a gente tem um fôlego com um determinado público, o segundo semestre já tem uma tendência a reduzir, até por conta das férias, então, é justamente essa análise que a gente quer abordar agora, porque eu lembro muito isso na aula de mestrado, a gente às vezes cria um projeto, só que a gente às vezes acha ele lindo e maravilhoso, só que a gente não sabe a demanda, então não adianta ter um projeto lindo e maravilhoso, igual esse projeto eu conversei com duas prefeituras que eles gostaram da ideia, do convênio e tudo mais, só que a gente está fazendo a análise de demanda, porque ele pode ser muito bonito para mim, mas e a execução dele de fato, como que vai ser? Então, é essa a proposta nesse primeiro momento, convidar as crianças, os pais para conhecerem o espaço, conhecer a questão toda pedagógica do projeto, qual que é o objetivo principal desse projeto com a criança, como vai ser trabalhado, a distribuição da emenda de trabalho dos professores, para a gente já ter, e conseguindo futuramente o projeto aprovado e já captado, inserir ele realmente, ofertando para toda a comunidade, que é uma coisa que a gente sempre frisou, que o espaço cultural, a gente não trabalha projeto específico para criança carente ou por vulnerabilidade social. Não, a arte é para todos, então a gente congrega que nós temos alunos de todas as extremidades da cidade e a gente aborda muito isso, que a arte era importante para isso, não ter separação. E é isso que a gente quer implantar no projeto, conviver com a criança nessas duas modalidades inicialmente hoje, porque a gente já tem a experiência, já de nove anos praticamente, com as oficinas de iniciação teatral e agora entre as duas modalidades que nós até então estamos iniciando. Perfeito. Para as pessoas que tiverem interesse, quiserem participar, como é que funciona a questão das inscrições? Ok. As inscrições estão sendo feitas pelas redes sociais, no caso, pelo Facebook. Lá tem o link para você fazer a inscrição online para não ter que ir até o local no espaço na Avenida Moacir Dias de Moraes. Então você pode fazer pela internet. O meu celular eu encaminho também pelo WhatsApp. O link para você fazer o cadastro do seu filho, filha, que é o 16991919078. Então aí vocês façam a inscrição, automaticamente ao término vem a mensagem que foi inscrito com sucesso e a cada três dias no máximo você recebe a devolutiva informando essa questão de quando iniciará o curso, o horário, mais ou menos a vestimenta necessária para fazer a aula, o primeiro contato. As inscrições também que estão sendo feitas na quinta-feira que nós temos é um encontro que chama a questão de trabalho de poesia que é o Ceciliano. Então das oito às nove e meia nós estamos lá no espaço. Pode também procurar a gente pessoalmente para fazer inscrições ao sábado das nove e meia até às dezesseis horas, dezessete e meia, dezesseis horas um pouco dessa forma, que é o encerramento das atividades. também pode estar fazendo as inscrições que aí é no local físico, que é no espaço, que é na Avenida Moacir Dias de Moraes, número 237, próximo à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Então nós temos o bosque municipal, abaixo a Nossa Senhora Auxiliadora, a Igreja, e abaixo da Igreja estamos nós ali na esquina, nesses horários que eu passei. E no domingo também tem as atividades do Grupo Teatral Plenitude, que eu também estou lá na parte de coordenação, então consigo fazer as inscrições também, tá ok? Perfeito. E, Joyce, eu acho interessante isso, né, essa possibilidade de ter esse primeiro contato, porque também tem essa questão prática, né, olha, o que também que as famílias e as crianças especialmente esperam do projeto. Porque às vezes a gente vem com uma concepção formatada e não é aquilo que tem demanda, não é aquilo que tem interesse, então também tem esse viés aí, né? Exatamente. Inclusive, as aulas de dança, eu acho importante falar agora que ela não vai abordar uma técnica específica, então, ah, balé clássico ou jazz contemporâneo, não, nós não vamos abordar nesse primeiro momento uma técnica específica de dança, vai ser uma experiência para a criança, para ela ter esse primeiro contato com o corpo, consciência corporal, ela vai vivenciar através de jogos corporais, atividades lúdicas, as possibilidades, as várias possibilidades estéticas da dança. Então, é esse corpo dançante que eu pretendo trazer para as aulas e não uma técnica específica. e a partir daí, dessa vivência entre nós, poder perceber o que essa turma, o que esse grupo de crianças está pedindo, qual é o formato, qual é a carinha dessa turma. E aí sim, quem sabe, futuramente, a gente direcionar para alguma técnica específica. mas a princípio vai ser esse dançar, esse corpo dançante mesmo. E Pedro, quando a gente fala em artes plásticas, também é a mesma linha. Hoje a gente percebe que quebrou esse paradigma. Você pode fazer arte, ainda mais artes plásticas, com tudo. Desde que tenha um conceito, que comece a desenvolver tanto a questão estética, esse olhar estético das crianças, como o que você quer trabalhar mesmo enquanto informação daquela arte, quanto conteúdo. Eu brinco que a ideia é passar, você se transmitir, o suporte, é o que você tem. A gente tem que se adequar ao que a gente tem e fazer, porque o importante é fazer. E é igual a Joyce falou, é tanto nessa experimentação, é não é ensinar a fundo técnica, é sim dar pinceladas para eles poder se descobrir primeiramente dentro do que eles querem, o que eles se interessam. E por isso está trazendo várias coisas. E sempre assim, bem prático, porque a experimentação é a parte mais importante disso tudo. Principalmente como a gente fica muito na teoria. a ideia é ser prático mesmo e fazer esse laboratório agora de experimentações e ver o que a gente vai ter de retorno para trabalhar depois algo mais focado e direcionado. Perfeito. Pedro, quero agradecer a participação aqui com a gente. Tenho certeza que vai fazer sucesso com a meninada. Espero realmente isso, ver a meninada interagindo com o projeto e mais do que tudo tendo esse espaço de entender que arte é de fato para todo mundo. É ter mais jovens, a gente começar a proliferar mais pintores, escultores. É muito importante isso daí. E eu que agradeço mais uma vez e estaremos sem presente. Maravilha. Joice, obrigado pela participação. Sempre é bom ver você atuante na dança. Obrigada, eu que agradeço. E Rodolfo, eu agradeço pela participação e o programa está sempre disponível para divulgar o trabalho. Eu que agradeço, Luciano. Novamente, agradeço a educadora pela oportunidade de ser mais um meio da gente divulgar um pouco das atividades lá do espaço. Aproveito para deixar aqui um recadinho para todos que a gente está finalizando alguns projetos sim para a terceira idade, para alguns adultos dos quarentões que estão nos cobrando muito. A parte de instrumental também está sendo bem discutida, analisada. E logo a gente volta para divulgar assim como mostra de ribalta, de teatro, de dança e também o arte em nós como economia criativa. Então agradeço pelo espaço, pela oportunidade na divulgação. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo com mais um Educador Entrevista. Música Fique Sabendo